Eu vou falar da história de três leprosos que caminhavam próximo a um exército e esse exército ouvia as pegadas desses leprosos como se fosse a de um grande exército. O próprio Deus confundiu essas pessoas para salvar outras. Por que é que eu estou contando essa história? Porque eu sei que tem gente que se sente tão pequeno, tão pouco, tão nada e que as poucas coisas que faz é como se não tivesse valor, é como se ela não fosse crescer. Ora, três leprosos expulsaram todo um exército porque o Senhor fez o barulho das pegadas deles confundir os inimigos. E é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele confunde aqueles que são contra nós. Quando pensam que nós estamos perdidos, é quando Deus vem com a solução. Então creia, levante a cabeça e entenda que essa situação é só o começo. O final você vai vencer. Bom dia.